Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou a Fran e hoje trago pra vocês essa caixa aqui, gente, que tem um kit de maquiagem super lindas da Xiglan que eu recebi. Gente, nossa, que legal! Eu já mostrei um kit, tá, gente? Diferente desse, então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, assiste o outro também. Lembrando que eu tenho cupom de desconto que tá aqui na descrição desse vídeo, que dá pra você 15% de desconto em qualquer compra, de qualquer valor e você pode usar também quantas vezes você quiser o mesmo cupom, tá? O meu cupom, gente. É bem legal. Gente, eu vou abrir aqui juntinho com vocês essa maquiagem. Olha isso, gente! O Willy Wonka é da fábrica de chocolate, gente. Eu fico, assim, tipo, de boca aberta com as embalagens dele, gente. As embalagens dele são lindas demais, né? Às vezes você compra maquiagens de marcas super famosas e não vem com uma embalagem tão bonita igual a dele, gente. Aí vem nesse isopor aqui, né? Bem embaladinho. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Chocolatão. Oi? É um chocolatão. É um chocolatão, né, gente? Com essas letras douradas, chiclete, ó. Tudo direitinho, tudo muito... É, feito com muito carinho, com muito capricho, né? Aí você abre, gente. Olha isso. Vê se eu posso com uma coisa linda dessas. Olha, gente, a fábrica de chocolates. Você abre e se depara com essa surpresa aqui. É lindo! Vamos ver agora as maquiagens. Você puxa aqui e olha isso tudo aqui, gente. Saiu tudo daqui de dentro. Olha quanta coisa. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, é... Juntinhos aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Vem, gente, esses adesivos aqui, olha. Willy Wonka, ó. Adesivos pra você colar onde você quiser, na sua agenda, no seu caderno, onde você quiser. Aí, tem um monte de coisa que eu não sei nem por onde começar. Vamos começar por essa palhetinha de sombras aqui. Eu acho que é. É, gente, palheta de sombras. Olha, tudo muito bonitinho. Tá vendo? A embalagem. É tudo como se fosse uma barrinha de chocolate mesmo, né? Aí, eu não quero estragar, gente. Tem que abrir direitinho. Porque é muito bonitinho pra estragar. Ai, gente, olha. Aí, você pega a sua barrinha de chocolate e abre. E o que temos aqui dentro? Uma cartela de sombras lindas, gente. Vem com essa... Esse plastiquinho aqui, dourado. E essas sombras nudes, lindas, incríveis, maravilhosas pra você fazer uma make super caprichada, gente. Eu amo tons nudes assim. Olha. Aqui você faz uma maquiagem, né, gente? Um olho completo aqui com essas sombras. É... Vamos ver a pigmentação delas. Ó, vou passar um pouquinho aqui. Gente, é muito pigmentado. É muito pigmentado mesmo. É um costeio dedo de leve e já fica assim, olha. Olha só. Só assim, ó. Pigmentação é macia, gente. É muito boa. Vamos ver essa brilhosa aqui, linda. Gente do céu, olha que coisa mais linda. Olha esse brilho. Pigmentação incrível, gente. Essa daqui. Ó, até a mais clarinha você dá pra ver que é bem pigmentada. Então, gente, nossa. Nossa. Nota mil. Ainda vem um espelhinho aqui. Olha que bacana, gente. Vem um espelhinho, é... Imitando como se fosse um chocolate derretido aqui em cima, né? Muito legal. Gostei muito. Essas sombras aqui são super usáveis, né, gente? Você pode usar pro dia a dia. Você pode fazer um esfumado, né, mais escuro pra uma festa. Então, dá pra você usar em várias ocasiões. E vamos... Cadê a caixa, gente? A caixa fechou aqui. Vamos ver as outras coisas. O que será isso aqui? Eu tô abrindo com vocês, tá, gente? Tá fechadinho. Já recebi há alguns dias, mas eu não abri ainda, porque eu deixei pra abrir com vocês. Gente, isso daqui é um perfume sólido. Olha que legal. Teve uma época, quando a gente foi viajar, que eu fiquei atrás de um perfume sólido. Lembra, Momão? Pediu, Momão, pra eu procurar na internet e não achamos em lugar nenhum, gente. Porque em avião, assim, você não pode levar líquido, né? Então, perfume sólido é uma ótima dica pra levar em viagem. Olha isso, minha gente. Que gracinha. Parece até aquelas embalagens de balm, né, de lip balm. Vem escrito onca, aqui atrás, ó, com um chapéuzinho. Dourado, pequenininho. Você leva na sua bolsa, na sua viagem, gente. É tudo de bom. E aqui dentro vem... É como se fosse um lip balm mesmo, mas é um perfume sólido. É... Esse ovinho aqui. Vamos cheirar. Ai, gente, que delícia! Que cheirinho de chocolate maravilhoso! Aí você passa aqui no seu pulso, passa aqui atrás da sua orelha e fica muito cheirosa, gente. É muito gostoso! Dá vontade de comer! Cheira, Momão! É muito bom! Meu Deus, tem cheiro de chocolate branco! Gente, eu tô falando! É uma delícia! Dá vontade de dar uma mordida nisso aqui! Tem cheiro de chocolate branco! É muito gostoso, gente! É muito gostoso! É muito bom! E muito bonitinho também, né? Compacto! Você pode levar na sua bolsa, não ocupa espaço nenhum e você fica com cheiro, gente! Nossa! Chocolate! Chocolate! Você fica deliciosamente cheirosa! Ai, gente, amei! Amei! Não, esse daqui eu tô apaixonada! Eu gostei da sombra! Eu fiquei apaixonada nesse daqui! Agora vamos ver as outras coisas! Vamos lá! O que será isso? Vamos abrir aqui juntinhos! Vem tudo embaladinho, gente! Saquinho de plástico! Tudo protegido! Tudo direitinho! E todos eles são como se fosse a barrinha de chocolate, né? É... Isso daqui é um blush! Vamos abrir... Ó! Embalagem acrílica! Muito bonitinha! A gente abre... É um blush! Olha, gente! Violeta! Olha que coisa mais linda esse blush! Vamos ver a pigmentação dele? Gente, ele é bem clarinho, olha! Bem clarinho! Não parece, né? Parece ser forte! Parece ser forte, mas não é! E é blush, ó! Violeta! Flush blush! Ó! Tá vendo, gente? E ele é bem, 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 bem clarinho mesmo! Mas é bom! Eu gosto, gente! Porque como eu sou muito branquinha também, Esses blushes clarinhos assim, Só dá uma corzinha de saúde e fica bem legal! É... Tem mais, gente! Tem mais! Essa caixa é sem fundo! Vamos lá! Tem esse pincel! Olha que coisa mais linda o pincel, gente! Parece que tem... É... Chocolate granulado colorido aqui dentro! Tá vendo? Olha que bonitinho! Lindo, né? Ele é bem fofinho, ó! Bem bom, gente! As certas bem macias! Agora temos isso daqui! Tem um broche, gente! Olha que legal! Tem um broche! Chiglent Wonka Golden Ticket! Ó! Um brochinho! Você pode colocar aí na sua mochila, Onde você quiser, né? Bem bonitinho, dourado! Aqui temos um... Lip Balm! Agora é o Lip Balm mesmo, gente! Que aquele era o perfume sólido! Vamos abrir aqui! Essas caixinhas... Tem que ter cuidado pra não rasgar, Porque elas são tão bonitinhas! Vamos ver... Vamos ver... Gente, olha... Olha que embalagem linda! Eu fico apaixonada pelas embalagens! Os produtos, além de serem... De muita qualidade, super pigmentados... É... A embalagem é linda também! Ai, meu Deus do céu! Olha isso! O Lip Balm tem três cores! Olha que coisa mais linda, gente! Muito bonitinho, né? Vamos ver o tamanho dele! É bem grande! Olha, gente! Bem grandão! Deixa eu ver se é gostoso! Fica de que cor? Fica clarinho? Ah, clarinho! Não, gente! Não tem gosto! É... Serve pra dar um brilhinho... Na sua boca... E hidratar ao mesmo tempo, né? Você que fica com o lábio ressecado, né? Tem gente que resseca muito o lábio... Principalmente... Só dá um brilho! No frio! Isso daqui é super bom! E vamos combinar, gente... Que é lindo, né? Eu nunca tinha visto um Lip Balm assim! É muito bonitinho! Temos mais... Porque não acabou! Agora nós temos essas três caixinhas aqui... Olha, gente! A caixa vem assim, olha! Tudo guardadinho aqui dentro... É... Temos essas três caixinhas que são... É... Lápis, né? De boca... E gloss! Deixa eu abrir aqui com vocês... Aí vem uma caixinha... Uma caixinha de plástico, ó! Tudo com chocolatinho derretido... A embalagem super fofinha... Aí aqui vem um lápis... Tá vendo? É um lápis de boca... De contorno labial, né? Você faz o contorno... E depois você aplica o gloss... Olha a pigmentação dele... Olha a corzinha dele... Tá vendo? E gente... É de boca... Mas eu acho que dá pra fazer um delineado também... Com isso daqui... Eu acho que nada impede, né? Porque... Tem produtos assim... Que você pode, né? Usar pra... É... Multifuncionais, né? Isso daqui é só gloss mesmo... Ó! Vem com esse aplicador... Tá vendo? Eu vou testar aqui no braço... Olha! É só um gloss mesmo... Com uma corzinha... Bem... Seu braço ainda tá com... Fundo da outra maquiagem... Sim, gente... Que eu testei os outros batões do outro kit aqui... Eu tirei... Tirei com lencinho umedecido... Mas é tão pigmentado que ainda tá a sombra, ó! E esse daqui é assim... Olha! Cor super linda... Nude... Bem... Bem bonitinho... Dá um brilhinho... E... É uma corzinha... Nos seus lábios... Aí temos os outros... Também... Vamos abrir aqui... A mesma coisa... Só que de outra cor, né? O lápis... Ó... Esse é mais escuro... Tá vendo? Pra combinar com o gloss, gente... Eles fazem um parzinho, né? Ó... Tá vendo? Bem mais escuro, ó... E vamos ver... O gloss... Aqui no braço... Bem diferente a cor... Deixa mais pra um vinho... Pra um uva, né? Vamos pro último... Agora... É mais um rosê... Olha! Um rosa queimado... Pegar o lápis... Bem legal, gente... Que vem, né? O lápis... E o gloss... Pra ficar... É... Bem casadinho... Bem direitinho, né? A cor... Olha! São as três cores... Bem diferentes... Tá vendo? E... Vamos ver a cor desse gloss no braço... Bem linda... E as três são bem diferentes... Tá vendo? Então é isso, gente... As maquiagens são muito boas... É... Bem variados os tons, né? A paleta de... De sombras... Dá pra você fazer... É... Uma make bem legal aí... Tanto pro dia a dia... Quanto pra noite... O perfume... É... Sólido... É muito gostoso, gente... É muito cheiroso... O lip balm também... Eu nem sei dizer o que eu gostei mais... Coloca aqui você... Nos comentários... O que você mais gostou... De tudo isso que eu mostrei aqui... E assiste o outro vídeo também... Do outro kit... Então foi isso... Um beijo... Fiquem com Deus... E tchau, tchau!